E legal com Marcos Silva, apoio, produtos de limpeza igual, produtos de primeira qualidade. Tarde, legal, legal, Marcos Silva. Marcos Silva faz um show na verdade, com alegria, simpatia e muito amor, e nas canções o programa é genial. Vai começar o Silvão com o banheiro legal. Chegando pra agitar mais uma vez, a minha, a sua. Chegando mais uma vez pra agitar a nossa tarde. No final da tarde você liga e é só sucesso. Hoje por aqui, mais uma vez, hoje por aqui a Rafa Magalhães está aqui ao lado de um homem bonito, né? O nosso Leozinho, né? Porque se você encontrar a Rafa com o homem feio, pode separar que é briga, viu? Pode separar, pode separar. Hoje tem um general, o general Leozinho com a Rafa Magalhães e tem esse quarteto mágico. Quem, quem, quem? Amigas do Brega! Amigas do Brega! Então a Raila Lima na ponta, ao lado da Mariana de Assis. Fofoca o tempo todo, haja fofoca. Duas fifi, viu? Duas fifi, meu filho. Ainda a Palaspinho e a Madonna Becker. Começamos com as senhoras, né? Por favor, né? Aliás, as meninas! As meninas! Amigas do Brega! Mariana de Assis! Legal! Mariana de Assis! Amigas do Brega! Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você abrigou, não quero mais O seu amor, não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Vai doer Mas tem que ser adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Então fui amada Eu sempre fui apaixonada, sofri E naquela dada noite chorei Só depois do ano que percebi Fui enganada Amigas do Brega! Mariana de Assis! Mariana de Assis! Mariana de Assis! Mariana de Assis! Essa noite vamos fazer Um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais O seu amor, não me entendi Por isso penso que você Desapareça de uma vez E aí? Adeus, não volte aqui Juro que prefiro assim E aí? Sei que vai doer, sei que vai doer Mas tem que ser meu Eu sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis e só notei Nessa história só fui o que amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Foi em Canadá Amigas do brega Adeus, não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou soltar Vai doer Mas tem que ser Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sucesso! É o trabalho da banda Amigas do brega Mais uma vez por aqui Esse quarteto mágico Que arrasa geral É o trabalho da Raila Lima Junto com a Mariana de Assis Com a Palas Pio E com a Madonna Beca Não é isso gente? Bem-vindas aqui mais uma vez É isso aí Maravilhoso estar aqui com vocês Viu? Prazer nosso Sempre, né? O tarde legal que recebe a gente Também Hoje Todas vocês com toque de rosa Mais uma vez É isso aí A gente ainda está no clima Da noite da Barbie Que foi um sucesso Lá na pop Deixar um cheiro carinhoso Pra todos que fazem a casa Vem aí um evento massa Também em setembro Todo mundo ligadinho Mas deixa eu dar a agendinha Logo da semana, né amigas? Manda ver Com certeza Sexta-feira amanhã A gente está no Ibiza Lá em Jardim São Paulo Isso E no sábado A gente está em Timbaúba E no Curado 4 No aniversário do Beto Moleque Vai ser top demais É isso aí E o show é sempre o mesmo? Como é que é? Na realidade Como a gente já tem Quatro DVDs Lançados aí E o canal da gente Tem muito sucesso Das antigas A gente fica mesclando blocos Porque o repertório é grande E sempre que a gente volta Na mesma casa A gente faz um bloco diferente lá Aí tem que lembrar Qual é o bloco que fez A gente lembra Aí o que lembra Ou guarda Ou anota A gente lembra A gente lembra até a roupa que usou A gente lembra até a roupa que usou Jesus Não é raiarinho A gente só acrescenta E sempre, claro Os hinos da gente permanecem Amor de rapariga É o meu hino Mulher dos meus sonhos Eu te esperarei É verdade Eles permanecem E a gente muda o restante do bloco A mulher dos meus sonhos É o hino da Madonna Não é? É verdade Não é isso? Com certeza Eu sou a mulher dos sonhos Gostasse Gostasse Qual é o seu hino, Raila? O meu hino é curva perigosa Curva perigosa, é? Porque eu sou uma curva perigosa Muitas curvas perigosas Essa mulher tem, Brasil Passarela Ok Olha só Ai Tu já pensasse O nome dela é Rainha Lima Aproveitando, viu? Esse look aqui, ó Ela da loja Galega Modas Beijo, viu? Azul Meu bronze que não é de irmão, viu? Disseram que meu vestido é de irmã Andresa Bronze Beijo, meu amor Correta Alô, queridinha Deixa eu aproveitar Que vai pro bronze, né? Claro Claro, né? Azul Deixa eu aproveitar Mandar um cheiro Pros nossos parceiros Matchfit Óticas de prime Tô aqui, ó Usando óculos de gal Meu óculos é fundo de garrafa, tá, gente? E fica assim, ó Disfaçado Uma lente maravilhosa Deixar um cheiro carinhoso também Pra todos que estão sempre com a gente Dona Amadu Seu cabelo também mudou, né? É isso aqui, ó Lidê bonita Verdade Sempre com a gente, sempre Zeque Binho, rei das progressivas Dona Adila com flexões aumentais Quando você quiser um penteado babadeiro lá Ou colocar um orgânico Dei bonita, arrasa demais Dona Adila, que tá sempre com a gente Fagner Fagner Que arrasou no nosso figurino Da parte da Barbie Agradecer também a sonorização do DJ Will Que colocou lá Fez uma estrutura massa pra gente Ficou top demais Galerinha que quiser alugação, iluminação Ele tem tudo aí, ó DJ Will É babado Ele é babado mesmo Também que está preparando a super novidade Que tá chegando aí Das Amigas do Brega Isso, muitos parceiros, né? A gente só existe Graças a uma equipe Que existe por trás, né? Que ajuda muito a gente Exatamente Que direciona, né? E é bom demais Que ajuda, né? Que produz É verdade Se a gente for fazer tudo o que a gente quer Não dá não, né? É verdade Vamos com mais uma Opa, vamos embora Vamos lá então Com esse quarteto mágico Palaspinho Mariano de Assis Raila Lima E Madonna Becker Mais uma com Amigas do Brega É o som robotizado Amigas do Brega Te amo, te amo Sempre te amei Eu quero ser Só nós dois És minha vida O meu destino És meu sorriso És meu sofrer Se você não dá Não dá Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Te amo Sem teu amor Eu vou morrer Vem me salvar Só você me faz Feliz demais Te amo Eu não aceito te perder Vem me salvar 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 Amiga Amiga Sebrega É show Te amo Te amo Te amo Sempre te amei Eu quero sim Só nós dois Vem me salvar GOOD Vem me salvar Sem teu amor É show É SOUNDS EVEN Vem me salvar SMA Você me faz feliz demais, te amo, eu não aceito te perder, vem me salvar logo. É sucesso, é tarde legal, é Marcos Silva, é o show das Amigas do Brega. Amigas. É babado. É babado. Sem teu amor eu vou morrer, vem me salvar, só você me faz feliz demais, te amo, eu não aceito te perder, vem me salvar logo. É o som robotizado das Amigas do Brega. Sucesso, Marcos Silva, é o show das Amigas do Brega. Show, foi só para começar, obrigado meninas, daqui a pouco tem mais uma com as meninas, as amigas do Brega, né? Raila Lima, Mariana de Assis, quando as duas se juntam, viu? A Aja fofoca, viu? Impressionante, como fofocam, né? E do outro lado a dupla, né? A Palas Pinho junto com a Madonna Becker, top demais. Agora uma aguinha, né? Mineral, né? Para temperar a garganta aqui, ó, Santa Clara, porque a água mineral tem de ser a melhor. A água mineral tem de ser Santa Clara. Tem à sua disposição os garrafões de 20 litros e também de 10 litros. E tem a linha PET, que é um sucesso, os copinhos com 200 ml e 300 ml. Bom demais, Matar Sede com a melhor água mineral. Bom demais, Matar Sede com a água mineral natural Santa. Santa, já tem nome de Santa. Santa Clara, água mineral ecologicamente pura. Eu recomendo Santa Clara. Anunciando o intervalo pequenininho dessa nossa tarde. De volta já, já, com esse Timasco que está por aqui. Após o intervalo tem mais. Amiga do Brega, esse quarteto aí. E após o intervalo, a dupla que está do outro lado. O general Leozinho e a Ela, a boiadeira vaqueira. Rafa Magalhães, na melhor tarde da TV. Tarde Legal, com Marco e Silva. Até já. Apoio, produtos de limpeza igual. Produtos de primeira qualidade. O resto é conversa fiada. No Lojão do Vidraceiro, você encontra o maior estoque da região. Com as melhores ofertas e condições. Acabamento prêmio para box, janelas, portas de correr de vidro, puxadores e acessórios. Traga pra cá a sua ideia e venha fazer o seu projeto. Com quem tem mais de 30 anos de experiência e excelência no que faz. Lojão do Vidraceiro. O melhor para o seu vidro. Para temperar a carne, a salada ou a sopa. Tem que ser molhido, vinagre molhido. É o tempero brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molhido, vinagre molhido. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é um bom vinagre. O melhor vinagre é molhido. Oi gente, sou Dani Cavalcante. E eu sou Breno Rodrigues. E estamos aqui para te fazer um convite. Todos os sábados, às 9 da manhã, você conta com o programa Cuide Mais de Você. Pois é, estamos juntos todos os sábados, trazendo muita informação sobre saúde, sobre conforto, sobre bem-estar. Sobre a importância do autocuidado. Então se liga aí. Se liga e fica com a gente, porque quem se ama... Se cuida. Até lá. TV Nova Eita, é tarde legal de volta aqui na Telinha da Nova. No final da tarde, você se liga a partir das 4h30 da tarde. Se liga da tarde mais irreverente, mais gostosa, mais top da TV, a nossa tarde legal. E pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube. Você pode acessar aí o chat ao vivo aqui da TV Nova. O Felipe Rodrigues da Silva já deu aqui um alô para cá. O Felipão está em Alhandra, Paraíba, curtindo, acompanhando a tarde legal aqui pelo YouTube. Também o DJ... DJ Bilboi, é Bilboi e gravações, né? Topado, bom demais, amigas do Brega, né? Elisa Priscila também está gostando. A Elisa botou aqui, amigas do Brega, é top demais, né? O DJ botou aqui, abraços para essa galera show que leva o Brega aí para todo canto. A audiência, programa, nota mil. O Flávio Gomes também está por aqui. Obrigado, Flavinho, pelo carinho, né? Linda, talentosa, maravilhosa, inteligente. Palas é a mulher mais top que eu já vi. Rivan, sou seu fã. Esse homem tem sorte. No dia que jogar na Mega, na Mega Sena, ele tira sozinho. E aí, Marquinho? Está vendo? Ele tem que elogiar a Rivan para não levar um cacete, né? Está vendo, é? Ele é esperto. É, está vendo? Cuidado, Rivan é violento, viu? Rivan é violento. Olha, o Marcelo Januari também está por aqui, né? Manda aquele abraço para todos aqui. Também a Gretchen, 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 acho que é isso, né? Será que é por aqui, né? A todos que estão conosco interagindo, obrigado. Chama ela, ela vai cantar agora. Chama ela, Rafa Maga, Jans. Tarde Legal, com Marco e Silva. Chama ela. Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que me passou. Falar das coisas que ficou guardada e que deixei de lado. Ah, que lembro. Meu coração, pois já te intriguei, pois quando te beijei, me apaixonei. Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. Ah, pois. Igual a você, eu sei que não tem, fizeram a teste e tu não passei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. Ah, pois. Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco fácil, me fascinou. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. E até hoje eu ainda sinto saudade, e daquele olhar do teu amor. Ainda me lembro daquele sorriso, que era tão bonito e se acabou. E até hoje eu procuro alguém, pra me esquecer do teu amor. Igual a você, eu sei que não tem, fizeram a teste e tu não passei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. É a Rafa Magalhães. Igual a você, eu sei que não tem, fizeram a teste e tu não passei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. Esse é o balanço, é o Magí do Sócio, é a verdade legal, é a Rafa Magalhães, é a Vaqueira. Igual a você, eu sei que não tem, fizeram a teste e tu não passei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. Igual a você, eu sei que não tem, fizeram a teste e tu não passei. E até hoje eu lembro de ti, e ainda sonho que um dia você vê. Garota Nota 100, esse é o sucesso com a Rafa Magalhães. É a Vaqueira. Sucesso! Fechou! Arrasou, né, ela cantando aqui, né, e as amigas do brega aqui, ó, interagindo, né. Não é só receber esse gritinho dela, esse coro, esse coro, né, que esse coro é famoso. Estava no beck aqui, ó. O grito em forma de couro foi bom, né, foi bom. Você cresceu ouvindo amigas do brega, não foi? Marcou sua infância, não foi? Olha, eu acho que ela pode ter, só acho que só me escutado antigamente. Mas as minhas são mais novinhas, tudo isso. Falas é, desde a época da uvelha negra. É verdade, então aqui a mãezona aqui é a Palas. O resto é mais novinha que eu, eu sou a vovó do grupo. É verdade, é a caçula aqui. Quem é a caçula aqui? A Palas é o vinha pequenininha, isso é verdade. A caçula é a Rayla. A Rayla é a caçula, tá vendo? Então, essa aqui é a menininha da banda. Eu acho que ela tem a faixa, tem quantos anos, Rafa? Ela é escondida. Ah! Quanto? É não, viu? Já tá botando o negócio na frente aí. Mas parece não, viu? Parece não. No mundo diz. Parece muito mais, né? Segredo, amiga. A gente não conta pra ninguém, viu? É verdade. Agora só as amigas do brega vão estar sabendo minha idade. É. Não é não? Segredo, amiga. Mas eu vi também, realmente parece muito mais, viu? Que mentira, ele nem viu. Vai ver mesmo. Ela só, ela fez, eu fiz leitura labial, meu amor. Ela está ao lado de um homem bonito, né? Porque ela só fica ao lado de um bonito, né? Com certeza. Claro, que eu sou o mestre. O Leozinho, você conhece também? Conheço o Leozinho. Lá da minha terra, né? Lá da terra. Paulo Estrense também. Ei, diga que o Leozinho também é de muitos anos, viu? O Leozinho? É, pode dizer. É uma referência do brega, meu amor. É, o Leozinho. O Leozinho está com 24, né? Olha, o Leozinho... Mas é bem... Tá vendo, Leozinho? Leozinho é uma das raízes do brega funk, viu? Então, não é novinho não, meu filho. Quase que ele acerta, né? Ele é o precursor, na verdade, do brega funk, né? Foi o primeiro, né? É, Leozinho. Vou por um ano só. Eu estou com 38. Leozinho é uma referência do brega funk. Vai com ação da 30, 29, mas eu estou com 38. 38, né? Foi de carreira, né? Bem vivido, né? Bem vivido, né? Com certeza. Não parece não, parece que tem 25 mesmo. E é, né? Eu também acho, né? Não é, mano? Mãe, senhor Jekyllis, vaqueira. É melhor deixar de mudar esse negócio de idade, né? Você vê que é a vaqueira. Tem muita mulher aqui hoje para falar de negócio de idade. A vaqueira aqui está top demais, né? A vaqueira. Você tem que botar esse apelido, né? Está vendo? O chapéu. A roupa, né? A bota, a bota. A bota, a bota, né? A bota, 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 a bota. Você gosta? Rafa Magalhães! A minha gosta, ela gosta. Olha, Fabiano, você não me provoque não, viu? Da próxima vez eu tiro a roupa. Olhando ali, pode mandar seus avisos, por favor. Gente, amanhã eu estou lá no Deck Rizoflora, no sábado a gente está em Dona Rúbia Praia e depois a gente segue para ser o Barbosa. É um show atrás de outro, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. E o Pix, nada ainda? Já caiu. Já foi pago, já. Graças a Deus. É antecipado, meu filho. Ela é pagamento antecipado, né? E tem que ser, viu? Porque o mercado está complicado, minha filha. Não é não? Tem que ser assim. Quem conhece o melhor mercado é a Mariana de Assis, né? É verdade. Que é o supermercado do Luiz, né? É a frequentadora do Luiz. Vamos cantar mais um, então? Vamos embora, vamos embora. Já rolou a primeira com essa fera aqui, ó. Talento nosso, gente nossa. Mais uma com Rafa Magalhães. Tarde, legal, legal. Marcos, sim. Deixa eu respirar um pouco. Vai, não. Respire, respire, vá. Nós somos os loucos. Olha a gente aqui na cama de novo. O que você sente? Quando você mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, com sorriso, com sorriso, com sorriso Você vem aqui, minha costuma é a piccola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso a primeira Fala não novo Fala não novo Esse é o gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, com sorriso, com sorriso, com sorriso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Simbora E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, com sorriso, com sorriso, com sorriso Você vem aqui, minha costuma é a piccola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso a primeira Fala não novo Esse é o gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso, com sorriso, com sorriso, com sorriso Você vem aqui, minha costuma é a piccola meus pedaços E a quebra de novo Eu preciso a primeira Fala não novo Rafa Magalhães Esse é o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Sucesso Show Marcos Silva Ela cantou, ela respirou Naquele, mandou aqui um abraço Foi a Cecinha Divulgações Cecinha, beijo meu amor Mandou aqui abraço e beijo Também Greti Randa Quem mais aqui? Também o Leonardo Paiva também por aqui As parceiras do Brega estão aí Conhece as parceiras do Brega? Olha só aí, menino Pois é, foi tudo Parceiras do Brega, tá vendo? O DJ Bill Boy também O programa tá top demais também A nossa Regina Selle A nossa Regina Selle, também cantora Regina Selle, maravilhosa Beijo Regina Hoje o programa tá top Tô por aqui também ligadinha Um cheiro pra vocês Regina é maravilhosa Maravilhosa Tem ainda aqui o Ricardo Mendes O programa tá muito top Sou fã da Palace e companhia E todos que estão aí Forte abraço então pra ele Beijo, beijo Ricardo Mendes Vamos cantar mais um daqui a pouquinho Tá bom? Pode, deixa eu mandar beijo Mande dois, três, quatro Queria mandar Queria mandar beijo pro meu filho Minha filha que tá em casa assistindo Mandar um beijo pra galera da Pena Produções Beijo, tamo junto Mandar um beijo pra Jesuíno também Beijo Jesuíno Seus filhos se chamam? Bianca e João Francisco João Francisco É o Joãozinho, né? Bianca, Rafaela e João Francisco Pois é, né? E o maridão que tá ali, né? E o maridão que tá ali Que é também segurança, né? Francisco Júnior Segurança, motorista, né? Empresário e apoiador, né? E Rode também, né? E Aperreio E Aperreio também, né? Também É sempre assim, né? Veja a Palas, por exemplo Tem um Aperreio que tá mais de 20 anos com ela já, né? Com certeza Meu amor, meu produtor musical Olha, meu amigo, meu produtor musical Meu Rode, hein? Que babado Meu técnico de som E quem é ele? O amor da minha vida Quem? Rival! Ah, quer fazer mais uma? Ah, eu vou fazer um gritinho desse pra ele Francisco! É melhor só Chico Chico! Chiquinho! Pronto, Chiquinho pode ser, né? Gostei, gostei É top, é 10, né? Tartelagal especial Hoje, mais uma vez Em nome do molhito O vinagre de álcool Que agrada o Chiquinho Que agrada o Rivan Que agrada todo mundo, né? Olha, na hora de temperar Tempere com o melhor vinagre Tempere com molhito Tem o garrafão com um litro à sua disposição Tem também a garrafa com 500ml E tem a garrafa com 250ml Pra temperar aquela sopinha Pra temperar o feijão O peixe Tempere com molhito A salada fica bem melhor Quando você tempera com molhito É o segredo Tempere com inteligência Tempere com molhito Molhito é a marca de um bom vinagre Vinagre de álcool molhito Eu recomendo Lhe ofertando Nossa tarde legal Muito especial aqui Na telinha da nova Hoje com Amigas do Brega Hoje com Rafa Magalhães E com o general O general Chama ele agora Leozinho Chama ela Chama ela É o Leozinho Arrebentou Chama ela Por que agora? Por que agora? Por que agora? Chama ela Chama ela Chama ela Que ela vem E nada tem Chama ela Que pra mim Aqui nós faz chuva de 100 Quando ela escuta Um rogo da hórnia de mil e 100 Que a voz aqui tem bandido E aí E aí Ela vem Chama ela Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Chama ela Que ela faz chuva de 100 Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Chama ela Que ela vem É Leozinho Marcos Silva Marcos Silva E sua tarde legal É o som do general E se nós tá bebendo uísque Chama ela Que ela vem Se é pra andar na lancha Chama ela Que ela vem É pra andar na mil e 100 Chama ela Pra andar na minha nave Chama ela Que ela vem Chama ela 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 que ela vem, chama ela que nós vai chavar de ser chama ela, chama ela que ela vem chama ela que nós vai chavar de ser vem, vem, vem chama chama ela vem, vem chama chama ela Sucesso! Marco e Silva Olho dos Freireiros Show! Tem que respeitar o general A gente enfeira a nossa versão Você vai, faça aí o chama ela, vai Chama ela Chama a Rayla que ela vem Chama ela Chama a Mari que ela vem Chama ela Chama a Maduna que ela vem Chama ela Chama a Palas que ela vem Chama as amigas do brega E chama a Rafa Magalhães que ela também vai Chama aquela velha Que rapaz, que cocó é essa que me deram comigo aqui hoje Pra só sair um lá também, hein, mano Primeiro que a exigência da Rafa É de só me coloque ao lado de um bonito Você vai ficar ao lado do Leozinho Inclusive, Marquinhos, esse é o meu bordão Só que ao invés de vem, é vai Chama que ela vai Chama ela que ela vai, entendeu É o bordão dela, né E ela só fica ao lado de um bonito Só de um bonito E amigas do brega, então Você sabe que a fofocagem é geral, a bagunça é geral É verdade Eu vou estar procurando um buraco aí pra me esconder É pressão aqui, viu E a Raila e a Mariana Estavam contando um negócio sobre você Que eu fiquei preocupado, entendeu Então eu achei Eu não acreditei Eu não acreditei Amarelaram, né Ou rosaram agora Rosaram, né Não nos complica quem é Já engasgou, né Já engasgou Nada disso, a gente tava provocando você não, amigo Gaguejou, gaguejou Esse Marcos, senhor, era a boca Simbora Ele confia não Minha família A tantinho Toda vez ele pede o filho dele Fica assistindo E hoje ele mandou mensagem pra mim Diz que ele já tá assistindo Galera de caixa d'água Aí assistindo Manda um alô para Alê Na Tabajara Alô Alê Galera de Tabajara Vila Torre Galvão Todo mundo aí presente Lembrando que amanhã Amanhã ou sábado Nós vamos estar lá no Torte Dadá Retro No Laude Domingo tem o general No Vai da Brega Espaço aberto Então não perde não Esse final de semana Estamos aí Brota, convoca Manda alô para todos os meus amigos Toda a minha família Toda a galera que tá assistindo O fã-clube Você é gente, cara É o Leozinho É um general, né Aí a Palas começou É todos os telespectadores A galera dos ideias Ele começou o Brega Funk Foi no começo, não Ele foi o Precursor Foi ele que lançou Esse lance do Brega Funk O criador, né Tudo começou com o Leozinho, né Tudo começou Tudo começou com o Leozinho Depois a segunda do trabalho Que foi metal e cego Foi, foi metal e cego Foi o segundo duplo que estourou Foi Aí veio depois um terceiro Vamos dizer assim, né Foi Sheldon Que naquela época Porque Sheldon veio cantando romântico Naquela época Não era o Brega ainda Funk Tinha você com o Bocco também Não, acho que teve Caquinino Aí depois teve também Chefe Checau Louco Bocco também No começo, né Cada um teve uma fase, né Foi Aí depois que Sheldon já veio com o Bocco Naquela de bruxo de franjinha Na outra parada, né Que o Brega Funk já tava já É verdade Que também sofreu Eu acho que o cego A falcaz, né Metal e cego Veio antes de Sheldon Não, não Não, o metal e cego Foi logo em seguida, né Foi logo depois do Leozinho Isso, isso Na verdade ele já era Na mesma época Só que quando a gente gravou Eles foram gravar também Aquela Que foi aquela música Com a galera da Lapada E foi que Deu o lavando No Brega Funk ali mesmo Porque no promesso Eu tinha gravado Dois Corações E aquela Esse filho é teu Esse filho é teu Vou fazer DNA Que na verdade O primeiro Brega Funk Eu acho que foi esse Daí que ele começou Vem na pegada Pegada Que foi com o Jay Sarginho É verdade A Rala conhece tudo É uma maloqueira Conhece tudo Tudo, tudo, tudo Vamos quitar mais um então Então vamos Já tá mais uma Chama ela Chama ela Que ela vem Foi sua primeira Tem mais uma Solta o som o DJ É Leozinho É o Leozinho É o general Na tarde Legal Eu jurava E agora eu sei Que eu sei que dói demais Perder o grande amor E não poder voltar E agora eu sei que o nosso amor E agora eu sei que dói demais Perder o crédito amor e não poder voltar atrás E agora eu sei que o nosso amor E agora eu sei que o nosso amor E agora eu sei que dói demais E agora eu sei que dói demais Perder o grande amor e não poder voltar atrás Não tendo esse Leozinho É o que eu sei que dói demais E agora eu sei que dói demais Até quem não gostava Quando o risco Tô chorou É pra chorar Só a pessoa Sucesso Marco e Silva Marco e Silva Show É o nosso Leozinho Com seu fogo de palha E tem mais aqui Leozinho Aqui ó Lu Marketing Tá no Imbúzio, Rio de Janeiro Sua fã também Forte abraço Galera do Rio de Janeiro Búzios Lu Marketing Búzios Já foi no Rio já Já Tem a galera por lá também Do funk O funk é o Rio de Janeiro Você não fazia lá Umas paradas com eles também De dobradinhas e tal Teve um lance também Com o pessoal do Rio de Janeiro E vez por outra Vinha pra aqui MC do Rio Ainda vem Inclusive Mês que vem agora Vai ter Maneirinho Também Em outubro Agora eu tô lá também Na loja Que babado O Wagner Maldonado Também tá por aqui Tô aqui ligado no programa também Wagner Wagner Mal Mal Alô Wagner Toda a galera tá assistindo aí Pelo YouTube A Regina Sérgio também Mais uma vez aqui Arrastei o sofá Pra dançar agora Quem tiver vendo aí Dá um like Dá um like né Manda dá um like aí Dá um likezinho aí Quem não deu like ainda Dá um like aí Manda aí Ricardo também tá por aqui Dá um likezinho no canal Quem tiver na televisão Pega lá o meu celular José também Tem a Erivan também tá por aqui Manda aquele abraço pro Leozinho Viu E também Outro Ricardo aqui Leozinho Tô aqui Aqui um emoji E tal Coraçãozinho também Tamo junto Forte abraço Toda a galera aí Tá assistindo em general Paulista Olinda Recife Toda a região Metropolitana Interior A todos vocês Qualquer coisa É só falar no contato aí Tamo junto Manda vem então Obrigado Leozinho Daqui a pouco tem mais uma Com o nosso MC Leozinho É o general É o general De Paulista Conquistou ali Paulista Conquistou ali aquela região toda Abreu e Lima também Em Abreu e Lima A melhor opção Pra você fazer a feira É o Extra Atacarejo O Extra Atacarejo De Abreu e Lima Tem super ofertas Todos os dias Em todas as sessões Você entra E pode conferir Sua economia É na boca do caixa De verdade Super ofertas Todos os dias Em todas as sessões É no Extra Atacarejo De Abreu e Lima Que também tem Uma padaria maravilhosa Com aquele pãozinho quentinho Tem o bolo Tem o biscoito Da promoção também Tem aquele Aquele prato especial Tem o melhor açougue Da região também Quem quiser conferir Pode dar uma passadinha O açougue Do Extra Atacarejo É top demais E tem a melhor sessão De hortifruti Com a terça E quarta verde Terça e quarta verde É no Extra Atacarejo De Abreu e Lima Fica na rua Padre Machado Número 13 No centro de Abreu e Lima Quer economizar? Vai lá Eu recomendo Extra Atacarejo De Abreu e Lima Lugar de comprar barato É aqui Anunciando mais um intervalo Pequenininho Da nossa tarde De volta já já Com esse timaço Maravilhoso Está por aqui Paraspinho e Madonna São as duas amigas do Brega Tem outra dupla aqui A vaqueira Rafa Magalhães Ao lado do Leozinho E a outra dupla Das amigas do Brega Mariana de Assis E a Raila Lima De volta já já Aqui Na melhor tarde da TV Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Até já Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade Pra temperar a carne A salada Ou a sopa Tem que ser molhido Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É um bom vinagre O melhor vinagre É molhido Aliança Bet Saque rápido via Pix Suporte 24 horas Jogos ao vivo Melhores cotações do mercado Entre no site da Aliança www.aliançabet.com Se cadastra E no seu primeiro depósito Você ganha 100% de bônus Podendo chegar até 500 reais Então, tá perdendo tempo por quê? Entra no site e se cadastra Aqui já sabe, né? Aliança Bet, meu amor Bateu? Pagou! Acorda! Não é mais um sonho A macia de agora é igual Roupas macias e perfumadas Pra ter se suave duradoura Uma macia de igual É da família dos produtos de limpeza igual Não complica, explica Água sanitária é igual O resto é conversa piada Água sanitária é igual Programa, cantos e versos Nossa cultura irradia Com músicas de qualidade Cantadas com maestria E um belo público aplaudindo A força da poesia Tá aí, minha gente O compromisso com a cultura Recifense pernambucana brasileira É aqui Todo domingo Às 8 horas da manhã Conto com a sua audiência TV Nova Tenha pena não, né? Tenha pena não Tarde legal de volta Tarde legal de volta aqui Na telinha da nova No final da tarde A partir das 4h30 Você liga É só sucesso As melhores atrações Da nossa cena musical Hoje por aqui A vaqueira Rafa Magalhães O general O general MC Leozinho E as amigas Do brega Tarde legal Legal Com Marcos Silva Amigas Paraspio, Madonna, Mariana e Raila Limpa Tão difícil entender o coração É nada E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Num sonho lindo Sei que vou viver Hoje eu venho me falar O amor chegou pra mim Venho me mostrar Um sonho lindo enfim E não importa quanto tempo vai passar Só te esperar E nunca foi tão forte assim Eu vou ouvir o anjo me falar O anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Com um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui No sonho lindo No sonho lindo No sonho lindo Nos teus braços é onde eu quero estar Eu vou ouvir o anjo me falar O amor chegou pra mim 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 Eu sei que você é meu anjo Amiga de um anjo Amiga de um brega Veio me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Veio me mostrar Com um sonho lindo enfim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi o anjo me falar Sucesso Amiga de um brega Amiga de um brega mais uma O sucesso O anjo veio me falar Foi o sucesso do grupo Rouge Isso, deixa eu aproveitar Convidar a galera que está em casa Para continuar assistindo esse clipe Já passamos de mais de 241 Mil visualizações lá no YouTube Com essa releitura Um clássico do grupo Rouge A gente escolheu um clássico Fez uma releitura brega Lançou no nosso canal E tá aí Todo mundo convidado Pra ir lá assistir Deixar um feedback pra gente E se você curte muito Compartilhe com um amigo bregueiro Porque ficou top demais Vamos mandar parabéns? Vamos Pra minha tia Ieda Parabéns Feito aniversário essa semana Tia, tia É como se fosse uma mãe pra mim Eu quero bolo Eu quero bolo Ado, eu quero bolo, viu Eu já sei Que a Sônia encomendou seu bolo Lá com o Felipe Sousa Vou curar Minha dieta Só pra comer um pedaço desse bolo Isso, então olhe Mande o bolo das cantoras, viu Já pensasse Um beijo pro meu pai também Que tá assistindo Embrulhe no papel Vou lhe ensinar Embrulhe no papel Alumine a minha fatia Né, meninas? É verdade Coloque no congelador Não precisa pensar Faço questão de sair da minha dieta Só pra comer um pedaço desse bolo É um beijo Nada ainda Não precisa pensar Se mandar um beijo Meu amor também Que tá assistindo Léo, meu amor Um beijo Paiinho Deixa eu frisar mais uma vez Timbaúba Nesse sábado Lá na AABB de Timbaúba O Baile dos Pais Todo mundo convidado Vai ser um show De bregão retro Gente, o repertório Tá incrível, viu Todo mundo convidado Galerinha de Timbaúba em região Amigas do Brega, Bando Ovelha Negra Lá na ABB de Timbaúba Fazendo o melhor do Brega Retro E amanhã sexta-feira no Ibiza Lá em Jardim de São Paulo, viu? Bem perto da praça principal Todo mundo convidado O que menos fala aqui Eu percebo é a Ayla, né? Não sei porquê, né? Porque corta o microfone dela É a Rafa aqui É que eu sou um pouco assim, complicada É porque é um pouco mais caro É um pouco mais caro pra ouvir Mas em compensação, fora do ar É a que mais fala É a Fifi, Fifi Ela e Mariana Eu sou só Fifi Porque ela manda fofoca pra mim Eu não sou cega, né? Eu tenho que ler A gente sabe tudo que acontece No movimento Brega Pernambucano Ela entra assim, tá sabendo Na realidade, Ayla está se resguardando Pra fofocar a lei Por isso que ela não tá falando nada Ela contou algo do Leozinho aqui Que eu não acreditei Então, olha, o Leozinho não O Leozinho não Leozinho Uma revelação bombástica O Leozinho não se mete polêmica O Leozinho não se mete polêmica, né? É Fifi, viu? Posso falar aquele negócio ou não? Pode, pode Até eu fiquei curiosa Pode, pode É o que? Eu tô curiosa Melhor não É melhor não Não, não, não Conta 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 Conta, por favor Tem alguma fofoca da Rafa aí? Da Rafa Magalhães? Ainda não Mas vamos produzir uma fofoca Só sei que ele é minha vizinha, né? Ele é minha vizinha, né? Eu moro em Abel e Lima Ela mora em Paulista É verdade E ela também visita bem do Léo, né? O Léo também é de Paulista, né? Ela mora mais perto de mim do que a de tu, mulher É verdade Pra pensar assim O melhor Cuidado, Vicente Cuidado O melhor de Marcos inventar essa fofoca É a cara de Leozinho Preocupado, sem saber o que é E o pior é nada É que eu moro perto de tu E eu também Aí lascou Se eu comentar as coisas, o senhor também Não fica por baixo, não A dupla aqui é Fifi Mas Rai, ela é bandeira doida Ela é, viu? Apoio, viu? Meu Deus Precisa de alguém pra fazer reportagem Chame Hala Que ela sabe a fofoca de todo mundo Mas é um pouco mais caro, viu? Vou cobrar o Pix Deixa eu aproveitar Convidar toda a galera que tá em casa Pra seguir a gente Em todas as redes sociais, tá, gente? Amigas do Brega No TikTok No Twitter No Instagram No Facebook Em todo canto Kawaii Você encontra as amigas Na nova rede do Instagram Na Threads também A gente tá lá Então vai ser maravilhoso Receber vocês Na nossa família Amigas do Brega E é claro Se inscrevam no nosso canal No YouTube Que continua crescendo E assistam o nosso clipe Um anjo veio me falar Que já passamos De 241 mil visualizações A gente conta com vocês Pra aumentar esse número E ativem o sininho E chegar aos 300 mil E chegar aos 300 mil visualizações Correto Correto Devagar e sempre Acesse lá Mas a fofoca que me disseram Atenção Atenção A fofoca A fofoca A cara de Leozinho Uma traição Uma traição Uma traição O que? Vai Leozinho Tem nada a ver com Leozinho isso não Você? Tem nada a ver com Leozinho A traição que eu soube É que alguém vai trair alguém Em plena lua de mel Aaaaaaah Tô já pensado Pode respirar Leozinho Elas vão contar a história Leozinho Chega a parar de respirar Coitado né Em plena lua de mel É mais uma com Amigas do Bré Gá Tarde legal Legal Com Marcos Silva 3, 2, 1 Balança 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 Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel É o som das amigas do Bré É o rei Reginaldo Rossi A homenagem é o rei Reginaldo Rossi Palaspino Madonna Becker Raila Lima Mariano de Assis Amigas do Bré Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cadastro aumentando É a fofoqueira Moça linda Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Só um mil Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ou não Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel É babaninha Danada É sucesso É tarde legal É marco e silva Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cadastro está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Olha todos Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ou não Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Amigas do Brega Está por aqui também O argentino mix Também está por aqui Ser argentino O micato também Todas são lindas Mas essa de sainha rosa É uma beleza Muito obrigada Acho que seu boy Não vai gostar Ele também assa Eu sou linda Na passarela Na passarela Na passarela Na passarela Está bom Está bom Não tem nada Está vendo Juan Matheus Também está por aqui Manda aqui um abraço Para a vovózinha dele Maria Eu sei que era eu Beijo, vó Maria Beijo, Maria Você é a avó de um gato Eu sou mãe de um gato De dois gatos Eu sou mãe de dois gatos E tenho um afiliado Também, né Calígula lá Também está por aqui Manda aquele abraço também Novamente o Ricardo aqui Voltou a homenagear E a elogiar A de sainha curta Muito obrigada Eita Léo, cuidado Viu, Léo Mandar um cheiro carinhoso Para as parceiras Que estão aí online Com a gente Léo, meu amor Dudinha, Léo e Zidio Cheiro Dudinha e Zidio Cheiro grande, viu As amigas do que? Pareceras Pareceras do Brega É o fã clube Elas estão sempre com a gente Todo show Mas elas são Eles três São apaixonados por Brega Eu vi também Eu tinha um grupo Que era alguma coisa do Brega também Mas que era uma sátira Também com vocês As bichas do Brega Mandar um cheiro Para a Bete e Chuca Bete e Chuca Que bateu mais de 200k E seguidores Cheiro grande Drag Mara Michele, bom tempo Tem um negócio para tudo Dourinha A propósito Dorinha Cheiro grande também Eu pensei que era As virgens do Brega Mas é as bichas Coisa que nem Leozinho Acreditava Ele está ali Ele está ali pensando Depois daquele choque Ele está ali Ele disse que você fez uma resposta Para as virgens Ele nem levanta mais Já fica sentado Eu vou entrar aqui nele Vou ficar aqui na minha Sentadinho aqui Foi triste Homenagem aí O sucesso ao rei O nosso inesquecível rei Reginaldo Rossi Sempre Eternamente Tem até um quiz Para as amigas do Brega O Matheus Que é o nosso diretor Produziu Qual é a pergunta Meu diretor Roda aí Primeira pergunta Do quiz Para as amigas do Brega Atenção Qual é o dia Do aniversário Do nosso rei Reginaldo Rossi A 25 de dezembro Letra B 13 de janeiro Ou letra C 14 de fevereiro 14 de fevereiro O Reginaldo Rossi Inclusive 14 de fevereiro Também é o dia Do Brega Do Recife No Recife Inclusive Dizer Deixar mais uma vez Claro para vocês Que o Brega Ele foi reconhecido Culturalmente Patrimônio cultural Imaterial Da cidade do Recife Ele não é reconhecido Pelo governo do estado Fique claro isso Mas não é também Expressão cultural Do estado de Pernambuco Expressão cultural Porque na realidade Quando você coloca Um movimento cultural Como o movimento Brega Como expressão Ele passa a ter menos valor Que os que são Cultural de verdade Frevo Maracatu E quando você coloca Os projetos no governo Você não é aprovado Então Isso aí na realidade É um calabouca Do governo do estado É a expressão Na prefeitura do Recife Aí sim É patrimônio Na prefeitura do Recife Na realidade Ele reconheceu O Brega Um patrimônio cultural Imaterial Que é uma lei Do Marco Aurélio Filho Deixar um cheiro carinhoso Para a galera Que está aí Apoiando O vereador Marco Aurélio Filho E literalmente falando Ele colocou o Brega Numa apoteose Que é o Marco Zé Do Recife O prefeito do Recife Então isso é fazer Alguma coisa pelo movimento Entendeu? Muito bem E o 14 de fevereiro Então é o dia Que homenageamos O rei Reginaldo Rossi Isso Mas será que a resposta Está certa mesmo? Claro que é Com certeza Olhando naquela tela ali Pergunte diretor Qual é a resposta certa Por favor Pergunte Diretor Qual é a resposta certa Será que ela acertou? Elas acertaram ou não? Resposta certa É a letra 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 Olha aí Tá vendo? Mas menino Olha o rei aí Eee Com carinho Nossa homenagem a ele É regional do Rossi Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A gente mesmo era Se abraçar Você com laqueiro No cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos papados Você se sentava Pra me mostrar Pra todo mundo recordar De tudo que a gente transava Era um trecho, quatro cubas Eu era raposa Você as uvas E eu querendo Teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza No fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar 14 de fevereiro Letra C Então a resposta é certa Elas acertaram Aniversário do nosso rei Reginaldo Rossi Mas tem outro rei, né? É a segunda pergunta No quiz Para as amigas do Brega Qual é a pergunta do diretor? Coloca aí na tela Outro rei Mais um Olha, eu vou dizer a você uma coisa, viu? O Roberto Carlos é o rei do Brasil, né? Mas Reginaldo Rossi é o rei do meu coração Por isso que eu sei muito sobre ele Eu não sei muita coisa sobre o Roberto Carlos Mas eu canto muitas coisas de Roberto Carlos Eu acho que por ele festejar tanto o mês de dezembro Por ele estar de azul Eu acho que ele é do mês de dezembro Dia 25 de dezembro Eu acho que ele é de agosto É de agosto 22 de dezembro Eu acho que ele é de dezembro Então uma fica com agosto Outra fica com dezembro É, eu fico com dezembro Mais alguma opção ainda? Eu fico com agosto Agosto E você? Mariana de Assis Rapaz, eu preciso da ajuda dos universitários Ele agora é no chute, viu? É no chute Porque a gente não tem assim Propriedade com a resposta E o pior é que não tem nem a letra D de Deus Para chutar, mulher Não tem não Está vendo? Vamos conferir então, né? A pergunta é Qual é o dia do aniversário do nosso rei Roberto Carlos Pergunte aí, diretor, qual é a resposta certa? Diretor, qual é a resposta certa? É a letra 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 Ninguém acertou Tu sabia, amor? Ei, deixa eu fofocar agora Deixa eu fofocar Rivan não viu não, Rivan Olha aí, olha aí Pera aí que é Rivan não viu Tu sabia qual é? Olha aí, olha aí É abril, abril Todo mundo chorar E no meio da noite te chama Para dizer que te ama O nosso rei Ele nasceu no dia 19 de abril No dia do índio Esse cara sou eu Esse é o cara que nasceu no dia 19 de abril Então, Roberto Carlos Uma, elas acertaram O rei O rei do coração da Palas E o rei do Brasil O nosso rei Roberto Carlos Vocês não acertaram, né? Não, não, não Mas, na realidade, assim Isso não me magoa, não Mas, Rafa Magalhães Sabia o tempo todo Rafa sabe, né? Sabia das coisas, né? Sabia o tempo todo Fazer o seguinte Tá um a um, né? Tá um a um É, vem pra cá participar Então, uma terceira Vem pra cá também Vem, vem Vem, vem Vem, vem Você vai ser a quarta A quinta amiga do brega Fique pra cá Vou passar até o microfone, vá Mais um rei Mais um rei pra terminar Mais um rei ainda Ele é muito rei, viu? Terceira pergunta Pra finalizar Lá vem Terceira pergunta Qual é a resposta Qual é a pergunta Qual é o dia do aniversário Do nosso rei do Baião Luiz Gonzaga A Dois de fevereiro B Treze de dezembro Ou C Vinte e cinco de dezembro Olha, o Leozinho vai responder O Leozinho ou a vaqueira A vaqueira, a vaqueira Eita, menina Agora ela passou confiança, viu? Na tela aí, as opções Eu não tenho certeza não Mas Eu acho que é treze de dezembro, né? Treze, a linha que tem de dezembro Você quer dia treze E ele é de treze de dezembro Você? Eu fico com o Leozinho também Eu acho que É fevereiro Fevereiro É a opção da vaqueira E fala, espinho Eu fico com o Leozinho no dia treze Treze Madonna Rivan, tu sabe, amor? O aniversário de Luiz Gonzaga Ele sabe não É fevereiro ou é dezembro? Deixa ele aterrissar Que aí ele Ave Maria A Rivan tá em Nália Ele tá voando Menino, o Leozinho falou Que tanto cedo Que era treze Eu vou com ele também Mas também se não for Não, mas eu acho que é treze também É treze, é treze Agora eu tô pensando aqui Que um dia desse pra mostrar Não foi aniversário de Luiz Gonzaga Faz de secundizando E faz tipo E agora, é ou não é? Rapaz, Leozinho Não vai passar essa vergonha não Rapaz Pergunte aí você, por favor Mariana de Assis Olhando naquela tela ali Pergunte Diretor Meu diretor Qual é a resposta certa? Meu diretor Qual é a resposta certa? Diga aí, mostre Atenção Luiz Gonzaga Ele nasceu no dia Azequilo Menino, olha Eu já pensava Olha o Gonzaga Vamos aí Tem que sair do teu Vai tomar cinco Entra, coça, 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 coça O nosso rei do Baião Luiz Gonzaga Nasceu no dia treze de dezembro Portanto, agradeço aí a Leozinho Arrasou Obrigada Minutinho todo ia calado Sagitário Sagitariano Leozinho acertou tudo Porque ele disse tudo em olí A zaqueira foi mais ou menos Não foi? Eu fui mais ou menos Mais ou menos, né? Falar de rei eu entendo É o general Ela pode cantar mais uma? Pode Então por favor, vocês aí Qualquer um de vocês Olhando nessa câmera aqui, por favor Anuncie aí Mais uma com Rafa Magalhães Mais uma com Rafa Magalhães É a vaqueira Espere aí Pare e pense no que vai fazer Com a nossa relação Sei que errei Foi coisa de momento Amor, te peço perdão Você não pode jogar fora o sentimento Eu sei que ainda moro no seu pensamento Então pare e ouça a voz que vem do seu coração Eu sei que errei Que foi traição Mas eu te magoei Mas eu te magoei Te peço perdão Não ouça a voz da razão Ouça não Ouça a voz que vem do coração Eu sei que errei E eu sei que errei Mas eu te magoei Te peço perdão Não ouça a voz da razão Ouça a voz que vem do coração E espera aí Marcos Silva Marcos Silva Marcos Silva E sua parte legal Pare e pense no que vai fazer Com a nossa relação É Rafa Magalhães Sei que errei Foi coisa de momento Amor, te peço perdão Você não pode jogar fora o sentimento Eu sei que ainda moro no seu pensamento Então pare e ouça a voz que vem do teu coração Eu sei que errei Eu sei que errei Que foi traição Mas eu te magoei Te peço perdão Não ouça a voz da razão Rafa Magalhães Ouça a voz que vem do coração Eu sei que errei Que foi traição Mas eu te magoei Te peço perdão Não ouça a voz da razão Não, 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 não Ouça a voz que vem do coração Espere aí Sucesso Mais um, né? Marcos Silva Rafa Magalhães é o nome da fera, né? Será que foi a que traiu o marido em plena lua de mel? Não, né? Vai trair o marido em plena lua Ela reconheceu que errou, né? Eu errei, né? A música, né? A mulher trai Trai Quando o cara tá indo embora Ela vai atrás dele E aí? E ainda pede que ele perdoar Tá vendo? Olha, foi... Não sei que errei Foi um deslize e tal Isso acontece Não se bora não fique Mais um tiquinho Pra gente resolver o problema Muito bem Chega nada Mas quando existe amor, minha gente Tudo vale a pena, não é não? Você perdoaria uma traição amorosa? Eu perdoaria Eu já perdoei Já perdoou? Já aconteceu? Já aconteceu Já levei um chifrezinho pela vida já Burro ele, né? É, acontece, né? Tem um dia que a gente cansa Olha, quem não levou uma gaia não viveu um grande amor? Não viveu, é isso mesmo É isso mesmo Uma das canções é a rapariga, né? Arrasou, amiga É o seu hino Que eu digo É o hino do prega Amor de rapariga Não vinga não Não tem sentimento Não tem coração Correta E aí, uma vez eu publiquei essa música Fazendo show, cantando Eu publiquei e botei Não sei o que É patrimônio, cultura do nosso estado, né? E aí, uma outra cantora de lá Assim, da galera, né? Foi, eu estou cantando o frevo E o doutor Isso é que é patrimônio e cultura do estado Eu disse, opa O negócio foi pra mim, né? Que na realidade A cutucada foi pra mim, né? E aí, eu realmente não sabia Eu não sabia que era de Recife Eu achei que realmente era do estado Isso Mas, na realidade Culturalmente falando Sem a valorização política, né? Porque isso é uma valorização política O brega, ele é tão importante Quanto qualquer outro gênero cultural Pernambucano Com certeza Porque, se você for ver A gente é autossuficiente A gente não precisa de um dia específico Pra existir no calendário Com certeza A gente toca o ano inteiro Então, é sobre isso E essa sempre foi a minha briga O reconhecimento O reconhecimento Quando a gente que faz o movimento brega Vou falar por mim Por uma grande maioria Não é pra diminuir Outros movimentos É pra gente ter o mesmo direito Que qualquer outro movimento cultural Dentro do estado Entendeu? E a gente faz cultura E é tão... Com a mesma excelência De qualquer outro movimento E tem que respeitar, né? Exatamente isso A gente vê o forró Porque, gente, cara A gente vê o forró Um dia desse que foi considerado Patrimônio cultural do Brasil Isso, isso Quando a gente briga pelo nosso espaço Dentro desse legado político É porque a gente também quer A nossa fatia do bolo Na hora de colocar o nosso projeto E ser aprovado Mas eu tenho vários projetos Mandados que não foram aprovados Eu tenho isso E sem uma justifica Uma justificativa Entendeu? Então é sobre isso Muito bem Muito bem Palaspinho Falou, tá falado Hoje por aqui A Palaspinho A Madonna Becker A Mariana De Assis E a Raila Lima São as amigas Do Brega E também a nossa Rafinha Rafa Magalhães Que está aqui ao lado De um homem Bonito Porque ela só fica Ao lado de um bonito Se você encontrar a Rafa Com o homem feio Pode separar Que é briga Pode separar Pode separar Solta o som DJ Rafa Magalhães Simbora Chama ela Chama ela É só para a torre do ar E já sabe, né? Chama que ela vai Ela estava desiludida Estava descontroada Dois no cabelo Tá toda arrumada Deu a volta por cima E tá toda preparada Mas viver com o homem feio Pode separar Pode separar Pode separar Que viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Mas viver com o homem feio É briga Pode separar Chega chegando no forró Com sua railuc combinada Whisky, Red Bull Ela topa qualquer parada Forró pegando fogo A turma toda animada Mas viver com o homem feio Pode separar Pode separar Que viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Pode separar Mas viver com o homem feio É briga Pode separar Chega chegando no forró Com sua railuc combinada Whisky, Red Bull Ela topa qualquer parada Forró pegando fogo A turma toda animada Mas viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Que viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Pode separar Mas viver com o homem feio É briga Pode separar É Rafa Magalhães É sucesso É sucesso É Marcos Silva Chama ela Chama ela Ela tava desiludida Tava desconsolada Deu luz no cabelo Tá toda arrumada Deu a volta por cima E tá toda preparada Mas viver com o homem feio Pode separar Pode separar Se viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Pode separar Mas viver com o homem feio É briga Pode separar Chega chegando No fombó Com sua rai Lúcio turbinada O Whisky Red Bull Ela topa Qualquer parada Forró pegando fogo E a turma toda animada Mas viver com o homem feio Pode separar Pode separar Se viver com o homem feio É briga Pode separar Pode separar Pode separar Chega chegando No fombó Com sua rai Lúcio turbinada O Whisky Red Bull Ela topa qualquer parada Forró pegando fogo E a turma toda animada Mas se ver com o homem feio Pode separar Pode separar Se ver com o homem feio é briga Pode separar Pode separar Pode separar Mas se ver com o homem feio é briga Pode separar Esse é o som da Rafa Nossa Rafinha, né? Arrasou! É, mas eu tô com a saca do vaqueiro Pode separar! O Marco José aqui Desde que gostou muito também de você E pede aqui um abraço pro John Lennon Que tá em Brelima Que é fã do programa Alô John Lennon Aquele abraço Obrigado pelo carinho E aí? O Ricardão gostou da música E também do seu chapéu Olha Gostou, meu filho? Eu empresto, viu? Quer comprar o chapéu, né? Não, venda não Vai emprestar Dá pra emprestar, né? Obrigado, Rafinha Obrigado, Marquinhos Você achou, né? Obrigada, amigas do Brega O Léo vai cantar mais uma? Perguntaram, vai Após o intervalo, né? Se aproveitar e lembrar Que o nosso encontro Tem um presentão da Igual, né? Produtos de limpeza Igual Todo mundo conhece Todo mundo confia Produtos de limpeza Igual Com você no dia a dia Água sanitária tem de ser igual É água mais cloro, gente Água sanitária Água sanitária é igual Igual a melhor Diferente no preço E a Igual também tem o melhor amaciante O amaciante Igual Você coloca na sua máquina de lavar É um sucesso A roupa cheirosinha Dura muito mais Top demais Os produtos de limpeza Igual Se vai limpar Eu lembro sempre Limpe com os produtos de limpeza Igual Porque com o Igual Com o Igual A sujeira passa mal Igual Anunciando mais um intervalo E é pequenininho Rapidinho Da nossa tarde De volta já já Com essas amigas maravilhosas Esse quarteto mágico Amigas do Brega E tem mais Após o intervalo Rafa Magalhães Leozinho Na melhor Tarde da TV Tarde legal Legal Com o Arco e Silva Até já E você pra mim Apoio Produtos de limpeza Igual Produtos de primeira qualidade Agora Não é mais um sonho Amaciante e agora é igual Roupas macias e perfumadas Pra ser suave e duradoura O Arco é de igual É da família dos produtos de limpeza Igual Não complica Explica Água sanitária é igual O resto é conversa piada Água sanitária é igual Todo mundo sabe que vender é sempre um desafio Principalmente quando as vendas não vão bem Mas agora existe uma ótima oportunidade Em Toritama O Shopping Center Parque das Feiras Oferece um box 90 dias gratuito Para você feirante Que quer vender seus produtos Em um ambiente seguro E com grande fluxo de clientes 90 dias gratuito Para expor seus produtos Só no Parque das Feiras Chame agora no Zap do Parque Shopping Center Parque das Feiras O lugar certo para seu negócio No coração do jeans Pra temperar a carne, a salada ou a sopa Tem que ser molhido Vinagre molhido É o tempero brasileiro É o mais saboroso Tem que ser molhido Vinagre molhido Seja mais exigente Seja inteligente O segredo da sua comida É um bom vinagre O melhor vinagre é Molhido Com a Sena Você tem mais segurança E menos burocracia 100% de cobertura FIP Proteção em todo o território nacional Monitoramento exclusivo Cobertura de roubo Furto PT Incêndio Colisão E muito mais Estamos no mercado Há 12 anos E já são mais de 1 milhão de reais Em ressarcimentos No primeiro semestre De 2023 Direcione a câmera Do seu celular Para o QR Code E faça sua proteção Agora Sena Associação de Proteção Veicular Credibilidade Um bom jornalismo Ele precisa ser verdadeiro E poder passar confiança Agilidade A notícia não avisa quando vai chegar É preciso estar a postos E pronto para apurar Pernambuco tem vez e voz A cobertura completa dos fatos Os assuntos que fazem O dia a dia da sua cidade Onde quer que você esteja Nós estaremos com você Para apurar os fatos E fazer valer a sua voz No seu comecinho de noite Tem informação de qualidade Daquilo que é mais importante Para a sua vida É de segunda a sexta Ao vivo Às seis da noite Aqui No Jornal Fato Novo TV Nova Tarde legal de volta aqui Na telinha da nova Ai, 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 ai Tem mais uma com o Leozinho? É agora? É agora Só se for agora Leozinho É o general É o som do general MC Leozinho Na tarde Legal O que foi? Que eu fiz Pra você ficar assim Só depois Percebi Realmente Tô sofrendo Sem querer Eu Tô sofrendo Sem querer Sem querer Eu sofro assim Com você É tão longe De mim Longe De mim Tentei sair Pra não ficar Me machucando Mas quando Chego em casa Volta Tudo outra vez Ainda tenho Aquela foto Que tiramos A nossa música Gravada No Spotify De vez em quando Eu Do gajo Pescamos Fico Relembrando Volto ao normal Cadê tantos momentos Lindos Que nós dois Passamos Então Por quê? E o que foi Que eu fiz Pra você Ficar assim Só depois Percebi Realmente Tô sofrendo Sem querer Eu Tô sofrendo Sem querer É o Leozinho Sem querer Eu sofro assim Tá sofrendo Com você Tão longe De mim Longe De mim É show É Marcos Silva É agito geral É o som do general Na tarde legal Tentei sair Pra não ficar Me machucando Mas quando Chego em casa Volta Tudo outra vez Ainda tenho Aquela foto Que tiramos A nossa música Gravada No Spotify De vez em quando Eu viajo Pelos cantos Eu fico Enem branco Volto ao normal Cadê tantos momentos Lindos Que nós dois Passamos Então Por quê? E o que foi Que eu fiz Pra você Ficar assim Só depois Percebi Realmente Tô sofrendo Sem querer Eu Tô sofrendo Sem querer Sem querer Eu sofro Assim Com você Tão longe De mim Longe De mim Saiba que eu Cansei de insistir Não vou mais Correr atrás Se você Resolver Volta pra mim Pode ser Tarde demais É o amor É o amor É o amor É o amor Sucesso João Cui Silva Bom demais Bom demais aqui Sempre recebeu O nosso MC Leozinho Tem recados finais? Sem palavras? Então pronto Eu vou aproveitar E falar Lembrar que o Supermercado Luz Mariana de Assis Conhece bem O Supermercado Luz Fica no coração Do bairro de Jardim Atlântico Em Olinda E o Luz Tem a sua disposição Sempre O melhor Pelo menor preço Você entra E o carrinho Sai cheio Porque tem o melhor Atendimento Tem o maior Sortimento A maior variedade Em todas as sessões Quer economizar? Você de Jardim Atlântico Vá para o Luz Também quem mora Em Bairro Novo Quem mora Em Rio Doce Qualquer etapa Acesse as redes sociais Do Luz E confira As ofertas Do dia Top demais Quer economizar? Vai lá Porque qualidade Preço baixo De verdade É no Supermercado Luz Eu recomendo Anunciando Que a Tarde Legal Hoje Chegou ao final Acabou Galera A quem acompanhou Pela rede social Obrigado A quem acompanhou Pela TV aberta Obrigado Obrigado As amigas do Brega As meninas maravilhosas A Rafa Magalhães E encerramos com ele Pedindo a proteção divina MC Leozinho Tarde Legal Legal Com Marco e Silva Quem é? É Leozinho Proteção divina Proteção divina Eu peço a Deus Pra me livrar do mal Dos inimigos meus Ela é o vinho É nossa tranquilidade Rastriado por Deus No mundo Ao de passagem Proteção divina Eu peço a Deus Pra me livrar do mal Dos inimigos meus Ela é o vinho É nossa tranquilidade Rastriado por Deus No mundo Ao de passagem Hoje eu volto E meu funk não para Anda com as tuas pernas E deixa a minha cara Dois mais vê-se me mirar Dois mais vê-se me errar Esse teu olho grande Nunca me enxerga Se eu cheguei Neguinho onde eu cheguei Eu agradeço a Deus Por tudo que ele fez Só os fortes vão sobrevivendo E hoje o funk é a força do meu talento Se a vida é bela Eu quero ser A mais bela paisagem Pra sobreviver Proteção divina Eu peço a Deus Pra me livrar do mal Dos inimigos meus Ela é o vinho É nossa atividade Rastriado por Deus No mundo São de passagem Se a vida é do que eu vou vivendo Na humildade eu represento o meu talento No asfalto ou na classe média Nos morros, nas cadeias Dentro da favela Porque pra mim é gratidão Tarde Legal Legal com Marcos Silva Tarde Legal com Marcos Silva Apoio Produtos de limpeza igual Produtos de primeira qualidade TV Nova Produtos de limpeza igual 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 Produtos de limpeza igual